No processo evolutivo, Deus é a inteligência suprema e o supremo amor. O que significa isso? Que Deus sempre inspira as melhores escolhas, sempre inspira o bem, mas nós somos dotados de livre-arbítrio. O que significa isso? Significa que Deus lhe deu a faculdade de errar. E quando você erra, a culpa é de Deus? Não. Quando você, no uso do livre-arbítrio, selecionou a semeadura, você não tem escolha na colheita. A colheita não é livre. Então, no complexo das encarnações, porque esse tema é muito delicado, eu não tenho o processo nas minhas mãos. eu não tenho o processo do seu filho nas minhas mãos. Eu não sei, mãezinha. Sabe por quê? Você estava lá no mundo espiritual, ele virou para você e falou assim, mãe, mãe, eu preciso resgatar uma coisa grave do passado. E eu não tenho condições de fazer isso sem você do meu lado. Aí, o que você falou, mãezinha? Você falou assim, filho, eu vou, não importa o que você tenha que passar, eu vou estar do seu lado. jamais vou deixar você sozinho, não importa o que você fez, filho, não importa quem você foi, não importa o que você vai ter que resgatar, eu quero estar do seu lado. E aí, o bem feitor, que coordena a evolução de vocês, disse assim, mãezinha, você não precisa passar por isso. O que você respondeu? mas eu amo ele. É meu filho. E aí, você veio, mãe. Você veio. E ele passou. Ah, mas o erro foi do médico. Ele fez alguma coisa. Olha, se o médico agora assumiu a posição do erro, aí é um problema da lei de causa e efeito com o médico. Porque pode ter sido um erro não intencional, se foi intencional, se foi negligência, agora, quem está com o processo perante a lei divina é o médico. Esquece isso. Pensa assim. E eu tenho certeza certeza que eu estou te falando. Certeza absoluta. Teu filho está vivo. Isso eu tenho certeza absoluta. Teu filho está vivo. E com detalhe. Está mais puro. Está mais puro. passou. E ele já está programando aí uma próxima mãe. Se você quiser. Nessa próxima, ele não vai ter que passar por isso. Então, eu tenho aprendido uma coisa na minha vida que é a seguinte. Ok, nós precisamos ser felizes, mas você precisa acrescentar um ingrediente no seu projeto de felicidade. No seu projeto de felicidade aqui na Terra, você tem que deixar uma vaga reservada para a purificação da sua alma. E, para isso acontecer, você vai ter que passar por uns bocados. Porque você não encarnou só para uma viagem à Disney. Você encarnou para sair daqui mais puro. Eu te digo, cada encrenca que eu passo, depois que a encrenca passa, eu falo assim, meu Deus, como é que eu estou mais leve? não é que eu estou mais leve? Ele está mais leve, mãe. Ele está mais leve. Ele está feliz. Pode estar certa disso. Ele está feliz. e ele está feliz. 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 Obrigado.